O governo colombiano e as Farc publicaram ontem o novo acordo de paz. O pacto contém as mudanças negociadas com os grupos que defenderam o não no referendo de 2 de outubro. Em nota conjunta, as equipes negociadoras anunciaram que o novo acordo já pode ser consultado no site da mesa de negociações. Segundo elas, as mudanças do novo pacto o fortalecem e respondem aos setores da sociedade que estavam descontentes com o primeiro acordo. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, disse em sua conta no Twitter que o novo pacto reflete as propostas do sim e do não e convidou todos os colombianos a ler e escutar as mudanças realizadas. O líder da guerrilha, Rodrigo Londonho, conhecido como Timotienko, parabenizou sua equipe negociadora pelo esforço realizado para conseguir o novo acordo. No último sábado, as equipes negociadoras anunciaram que tinham alcançado um pacto com algumas das 500 propostas dos partidários do não. A expectativa é que o novo documento seja ratificado no Congresso e não em uma nova consulta popular.